Bom dia, meu povo de Deus! Tudo bem com vocês? Comigo está tudo bem, graças ao nosso poderoso Deus. Mais um final de semana, né, meus queridos? Tá eu aqui preparando uma torta de frango, meus amigos, que perigoso até desmaiar de tão gostoso que fica, meu povo lindo. Aqui no recheio tem um peito de frango grande, já cozido no sal, com um temperinho, aquele temperinho que se chama amor, né, que é o tempero da graça franco. E olha só, meu povo lindo, aqui eu coloquei, aqui nesse peito de frango está, refoguei cebola com tomate, cheiro verde, o toque do amor, uma latinha de ervilhas, uma latinha de milho passado na água, tudo de bom, maravilhoso e todos os temperos de preferência, um tempero que eu amo usar por nome de pega-marido. Esse tempero você encontra nas feiras livres, muito bom, muito maravilhoso. Gente, você não imagina o cheiro que está aqui. Aqui já está refogadinho tudo, primeiro eu refoguei todos os temperos, né, aí coloquei uma caixinha de creme de leite para dar aquele, aquela cremosura. E isso aqui é a receita, bom, a receita do recheio, meu povo. Não fiz passo a passo porque para esse vídeo não ficar longo, meu povo, porque nós temos que falar o que vai e o que não vai, né, para você poder estar fazendo igualzinho a graça franco. Vamos agora na massa. Bom, aqui no liquidificador já tem duas xícaras, aliás, uma xícara e meia de leite, ok? Uma xícara e meia de leite, meia xícara de água, a 110 ml, no caso você não tiver a xícara, ok? Tem duas colheres de fermento em pó, tudo junto na massa, ok? Uma xícara de óleo, se você não quiser o óleo, pode ser doriana, manteiga, para substituir. E dois ovos, ok? E um quarto, um quarto não. Isso aqui sim, eu travessei o dois aqui, vem olhar para mim, por favor. Aqui é um dois, é o que? Meia. Ah, meia e meia colher de sal, uma colherzinha de café, aquelas pequenininhas de sal. Na massa, ok? É que eu cortei o dois e ficou parecendo um quatro aqui. E duas xícaras de farinha de trigo peneirada, né meu povo lindo? E cinquenta gramas de queijo parmesão, ralado. Ou aqueles mais simplesinho também, desde que seja o queijo ralado e os cinquenta gramas, ok? E isso é a massa. Agora eu vou estar batendo tudo aqui. Não repara a bagaceira, meu povo, que hoje, desde cedo que eu estou preparando coisa. E aqui é a massa que já está. Só não coloquei ainda o fermento. O fermento eu vou pôr depois, que são duas colheres de sopa, né? De fermento para bolo, em pó, ok? O parmesão que eu usei foi dessa marca aqui. Parmesão. E não repara aqui a sujeira, porque depois eu vou ter que limpar, né meu povo? Olha só, dona de casa, é só pela graça, né meu povo? E também nesse recheio eu coloquei salsinha, para dar aquele colorido maravilhoso. E já está a forma quadrada aqui, não sei lá que tamanho é essa forma, sei que é funda. Porque essa massa vai crescer, que é uma maravilha. Já está aqui untada, o forno já está ali em aquecimento. E eu não fiz, né meu povo, passo a passo, porque hoje eu estou muito aterefada. E a massa não tem segredo nenhum, né? Não tem segredo nenhum, porque já estou aí falando a receita. Isso vai ficar tão gostosa, mas tão gostosa, que nem os cachorros vai querer. Porque não vai sobrar. Olha que maravilha. Olha que maravilha, né meu povo? Olha, já me levantei cedo, já lavei caro, já fiz tanta coisa, já fiz o café. Já fui buscar pão, já comi, e já estou com fome de novo. E com esse cheiro divino na minha cozinha, esse frango está um tetel, meu povo lindo. Está uma belezura de sabor, de gostoso. Mas é para a torta, viu? Não é para comer ele assim não. Isso aqui pode ser, você pode estar fazendo essa torta para vender. Ai, gente, meu Deus do céu, vai ganhar nossos troquinhos. E estou aqui, gente, com uma tosse, fazendo tudo com máscara, né? Como vocês sabem que eu também faço minhas comilanças aqui também com a máscara, porque a gente fica falando, né? Deixa eu experimentar como é que está o sal dessa belezura. Sal não, o tempero, né? Isso para fazer um lanchinho, hein, meu povo? Uma torta para levar em alguma recepção que você queira ir ou fazer na sua casa, num aniversário, num Natal. Uma festa para uma amiga, vai fazer uma visita. Vamos levar essa torta. Quer vender? Vamos vender essa torta, porque a bicha fica boa, hein? E depois eu trago essa maravilha de torta assadinha para nós saborear. Só não vou poder provar depois de assadinha, porque é para uma recepção hoje à noite, ok? Daqui a pouco nós traz de volta.